Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Cush, tô passando aqui hoje galera pra fazer uma enquete aí com vocês. O ano de 2019 acabou de começar, tá cheio de coisa nova, cheio de música nova, tô aqui no estúdio hoje pra finalizar várias coisas. E eu queria uma opinião de vocês aí, pra vocês que acompanham meus conteúdos, assistem os vlogs, os tutoriais, etc. Mano, o que vocês querem ver esse ano no canal, sacou? Mais conteúdo de produção musical, mais rolê, mais vídeo de estrada, live. Eu quero entender de vocês o que vocês querem, porque hoje a gente vai se reunir, hoje, ao longo da semana que vem, a gente vai criar várias coisas novas. E eu queria a opinião de vocês, porque nada melhor aí, vocês que me acompanham, vocês que curtem meu conteúdo, darem opinião e a gente fazer uma parada foda, demorou? Então, comenta aí embaixo, sacou, véi? Primeiro já dá um joinha nesse vídeo, comentem aí embaixo, vamos trocar uma ideia aí, vamos pensar num conteúdo foda, porque, mano, tô animadaspa esse ano de 2019 e se Deus quiser, vamos conseguir fazer muita coisa, demorou? Tamo junto e outra coisa também, as blusas novas da Cush história já estão disponíveis no site, então corre lá, cushstory.com.br. Curtam, mano, tem muita blusa foda, já tá quase esgotando, quem ainda não adquiriu, vamos que vamos, e adicionem a Don't Know Why, minha música nova, na sua playlist Spotify, demorou? É nóis, vejo vocês nos comentários aí, chama! Tchau, 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 tchau.